Visita aqui na Padaria Renascer e eu vou bater um papo com a diretora da Associação Renascer, que é a Isabela Cubo, para contar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que vocês fazem com tantas crianças, né Isabela? Sim, é um trabalho muito bonito. Aqui a gente capacita o jovem com deficiência para o mercado de trabalho. Hoje a gente tem 46 jovens participando do projeto, todos eles são alunos da outra unidade e no período oposto eles participam da unidade 2, que é onde a gente prepara eles para inserir no mercado de trabalho pela lei de cotas. Bom, vamos explicar para o pessoal de casa. Então são duas unidades, né? É a unidade 1, que é a Associação Renascer e aqui que é a padaria para preparar para o mercado. Sim, a unidade 1 da Associação Renascer a gente atende cerca de 300 alunos, todos com deficiência e os que frequentam a unidade 2 são jovens acima de 16 anos que devido a deficiência não conseguiu ser inserido no ensino regular. Então eles participam, nós não temos só a padaria, o nosso objetivo eu falo não é formar padeiros, confeiteiros, não. O nosso objetivo é colocar neles coisas básicas, noção básica, às vezes até de higiene, locomoção. A gente ensina eles a usar o transporte público, porque quando eles arrumarem o emprego lá fora, eles vão precisar ir para o trabalho sozinhos. E muitos deles não têm essa noção. E aqui também a gente tem o projetinho da Nota Fiscal Paulista, onde eles ajudam diretamente. Tem um projeto de corte e costura, onde eles também participam. Bom, você falou que não é para formar padeiros, mas todos eles são envolvidos ali na cozinha, né? Todo mundo aprende a pôr a mão na massa, né? Com certeza, é gostoso, né? Até a gente, até a gente, todos eles. E gostam, é uma parte que eles adoram. Eles ajudam tanto na produção lá dentro, quanto no atendimento aqui fora, direto com o cliente. Bom, Isabela, e a padaria, ela está aberta para qualquer pessoa vir, tomar um café, conhecer? Sim, a nossa padaria, ela funciona normalmente, totalmente legalizada, um ambiente gostoso, como vocês podem ver. A gente tem estacionamento, ele é um ambiente climatizado. A gente abre às seis e meia da manhã e fecha às cinco e meia da tarde, de segunda a sexta. Além de ter o atendimento diretamente aqui no local, nós também pegamos encomendas. E vem vindo aí o Churrascão Sertanejo, né? Que há dez anos ajuda o Renascer. É importante uma festa beneficente ter a sociedade envolvida com esse trabalho? Sim, o Churrascão Sertanejo é um evento que há anos ele vem ajudando e é a maior ajuda hoje da Associação Renascer. Já que a gente promove, todo mundo que conhece o nosso trabalho sabe que a gente vive de eventos, a gente promove vários durante todo o ano. Venda de pizza, queima do alho, vários outros eventos. Só que todos muito pequenos. Então, a ajuda deles, a dificuldade maior nossa é a venda do convite. E é o que eles não têm nesse grandioso evento. Eles são todos bem relacionados, né? Muito, graças a Deus. Bom, vem vindo aí o Churrascão Sertanejo. São dez anos dessa festa que todo mundo já conhece, que é uma das festas maiores que existe hoje aqui em Rio Preto, em termos de festa open bar, de reunião de amigos. E eu estou aqui com o Toninho, que faz parte do G10, que são dez amigos. Vamos contar pelo menos um pouquinho de como tudo começou, porque tem gente que ainda não sabe. Vamos, Toninho. São dez amigos? Isso, Malu. São dez amigos que começou um evento em prol da Renascer há nove anos atrás, completando agora o décimo, né? Com uma festa para 500 pessoas. A Renascer estava precisando de algumas coisas de mantimento, de alimento e tal. A gente resolveu fazer esse evento e se tornou uma proporção agora tão grande que a gente até, né? Não está nem acostumado com isso. Mas, graças a Deus, parece que deu tudo certo, né? Parece que deu tudo certo. Está certo que os dez trabalham bastante ali, né? É, o trabalho é muito, mas é gostoso, é prazeroso. É muito bom. Então vamos falar da festa que vem vindo aí. Vai ser agora em agosto? A festa agora é dia 24 de agosto, no Clube Monte Líbano. O início às 13 horas, né? Término às 20 horas. O Ben Bar, o BeFood, né? Oito atrações. Duas atrações, o Nacional, que é César Menotti e Fabiano, né? Rio Negro e Solimões. E as atrações regionais que a gente sempre trouxe. Rafa e Nando, Ed Carlos, Maestria, DJ Mark, DJ Sandy e Augusto e Gabriel. Bom, ainda está no primeiro lote, está acabando, né? Então, está acabando. A gente não sabe o dia que termina, porque são limites de convite. Então, quando atingir um número, ele termina. A gente acredita que até o final da semana que vem isso pode acontecer já. Graças a Deus as vendas estão bem aceleradas. E o primeiro lote é preço especial, pagamento? O primeiro lote é R$240, três vezes no cartão. Nós estamos com dois pontos de venda, um no Rio Preto Shopping Center e outro na unidade 2 da Renascer, no prolongamento do trabalho de Bacite. Bom, você vai contar algumas coisinhas da festa que estão guardando os segredos da Sete Chaves? Vai ter dois ambientes, três ou quatro palcos. Vai ser maior ainda do que foi? Vai ainda mais surpreender as pessoas? A gente tenta todo ano mudar, aumentar, diferenciar alguma coisa. E esse ano, como sempre, vai ter, sim. Vai ter alguma diferença. A gente está pensando já em dois palcos, repetir o que foi o ano passado, mas com um ambiente muito maior fora. O Monte Líbano proporcionou para nós uma situação bem melhor com a troca de piso que eles fizeram, né? Então, nós vamos fazer um ambiente fora maior, externo, e com a surpresa de um terceiro palco. Só que esse a gente não vai falar onde vai ser. Só vamos descobrir na hora da festa. Bom, então, quem quiser comprar convite, vai aonde? O Rio Preto Shopping Center, né? Dois horários, de 10 às 10 da noite. Unidade 2 da Renascer, prolongamento do Abadibacite. Sei, ei. Não, não, não. É isso.